Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Se compreendes o que vos digo, sereis felizes se o praticardes. Vós sois justo na verdade, ó Senhor, e os vossos julgamentos são corretos. Com justiça ordenais vossos preceitos, com verdade a toda prova os ordenais. O meu zelo me devora e me consome, por esquecerem vossa lei meus inimigos. Vossa palavra foi provada e comprovada, por isso o vosso servo tanto a ama. Embora eu seja tão pequeno e desprezado, jamais esqueço vossas leis, vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eternamente, e vossa lei é a verdade inabalável. Angústia e sofrimento me assaltarão, minhas delícias são os vossos mandamentos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho justiça eternamente. Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Se compreendes o que vos digo, sereis felizes se o praticardes. Chegue a minha oração, até vós, ó Senhor. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração, até vossa presença. Chegue a minha oração, até vossa presença. Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Glória a Deus, meu amor. Saturada de malice encontra a minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furo Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Chegue a minha oração A ter vós Ó Senhor Plano a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Ó não escondais Vossa face de mim Afastastes de mim Meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos Acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor Clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor Rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Moribundo e infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastastes de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Plamo a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Ó, não escondais Vossa face de mim Este mandamento que hoje te dou não é difícil demais Nem está fora do teu alcance Ao contrário Esta palavra está bem ao teu alcance Está em tua boca e em teu coração Para que a apostas cumprir Vossa palavra é uma luz para os meus passos É uma lâmpada luzente em meu caminho Ó Deus, que revelastes a Pedro vosso plano de salvação para todos os povos Fazei que nossos trabalhos Fazei que nossos trabalhos os agradem E pela vossa graça Sirvam ao vosso desígnio de amor e redenção Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor 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 Bendigamos ao Senhor